Vai sair o macarão agora, vou desistir. Deve ter crédito, amiga? Eu não acredito. Pode ir pra cima ou inserir aqui, tá? Não, não. Chegou? Aí você apertar a vista. Ó, foi aprovado, tá vendo? Aí vai sair o cupom fiscal. A via do estabelecimento. Da, um binata. Da, um binata.